No campo, o Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa e outras instituições, lançou uma plataforma online com informações sobre os solos no Brasil. São mapas e dados detalhados que podem servir de fonte de pesquisa para o setor agrícola e para toda a sociedade. No Cerrado, a terra vermelha e seca, por muitos anos considerada pobre, hoje é um grande celeiro de grãos do país. Isso só foi possível com o conhecimento mais aprofundado do solo. Com a plataforma digital do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil, o PronaSolos, esse conhecimento sobre os diversos tipos de solos brasileiros fica agora à disposição de toda a sociedade. Quem pode usar essa ferramenta? Qualquer um de nós. A nova ferramenta reúne num só sistema mapas com informações geográficas e outras características dos solos. Há ainda detalhes sobre as condições químicas e físicas, se o solo é rico em água e até se passam estradas ali por perto. Segundo o Ministério da Agricultura, atualmente menos de 5% do território nacional contém informações sobre o solo e o planejamento do uso da terra é importante para saber o que pode ser plantado e até quais são os solos mais adequados para a construção de casas, prédios ou rodovias. É uma ferramenta excepcional que trará uma série de vantagens aos produtores, aos agricultores brasileiros, mostrando como plantar, onde plantar, a reservação de água, o nível de erosão, enfim, uma série de informações importantíssimas. Isso poderá ajudar muito a essas regiões que serão beneficiadas com esse diagnóstico para que o produtor possa usar as tecnologias adequadas naquela região, fazendo assim uma proteção melhor do solo, né, contra a erosão, enfim, contra as situações e adversidades que nós enfrentamos.